Olá gente, graças e paz, desculpa o atraso, eu estava em reunião e a reunião avançou demais, mas aqui estamos para nosso encontro de oração de número 663, bem-vindos, estou bagunçado, mas é que a reunião foi muito longa, tá, e desmanchou tudo aqui, mas vamos lá, não vamos ficar sem fazer nosso encontro de oração, tá bom, nosso momento de comunhão, em busca da face de Deus, pelo Brasil, pelo mundo, por você, desculpa, por você que está comigo nesse momento de busca do Senhor, repito, são 663 lives de oração, e se eu fosse me refazer ainda depois da reunião, para a gente retomar aqui, iria ficar muito além do horário que nós combinamos, pastor Kennedy Teles, lá de Portugal, pastor Breno Silva, também em Portugal, muito bem, está na fila do almoço, irmã Neves, bom apetite, querida, Deus abençoe, vamos orar pelo seu almoço, vamos convocar as pessoas aí, dispara os corações, solta uns aviõezinhos aí, por favor, tá, repito, cheguei agora, terminei uma reunião longa, 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 e aí, não poderia deixar para a gente fazer nossa oração depois de eu me refazer, depois de me reorganizar, pentear o cabelo, ia ficar muito tarde, tá bom, vamos lá, salmo de número 81, é o salmo da nossa leitura, tá bem, irmã Geralda, irmã Berenice, irmã Geralda na Itália, irmã Berenice em Imperatriz, Samuel em Jequié, vamos juntos, Maia Silva, Deus abençoe, Paula, oração pelo meu esposo, muito bem, estaremos orando, gente, fala aí o estado onde você está, o país onde você está, irmã Susana, na Missionária Suzana, gente, em Coité, Serrinha, Cafarnaum, Bahia, Deus abençoe, estive muito nessas cidades, né gente, Coité, Cafarnaum, Serrinha, eu estava fazendo uma, dando uma olhadinha que a Bahia tem 417 municípios, eu já preguei em 386, tá, gente de Arco Verde, Varzedo, também na Bahia, Ilhéus na Bahia, Ubar, Minas Gerais, João Pessoa na Paraíba, muito bem, Gabriel, Deus abençoe, Recife, Pernambuco, Parauapebas, no Pará, Araraquara e São Paulo, Itapetinga, Bahia, Porto das Pedras, já estive em Itapetinga também, vamos ver se uma hora dessa aparece uma cidade aí que eu não estive, Goiânia, Deus abençoe, Piauí, Vitória do Espírito Santo, Irmã Cícera está lá em Fortaleza, Santana do Capim Pará, muito bem, graças a Deus, Gijoca de Jericoacoara, Ceará, ok, São Pedro da Aldeia no Rio, Varzedo já esteve? Varzedo, Bahia, Salmo 81, abre sua Bíblia, por favor, mais alguém de Parauapebas, Marabá, Maceió, São Gonçalo dos Campos, São Gonçalo dos Campos tem na Bahia e tem no Rio, eu acho, Tocantins, que benção, eu vou estar em Maceiós, se Deus quiser agora no mês de junho, Itália, Presidente Figueiredo, Amazonas, Giparaná, Rondônia, já estive aí, França, Recife, Nova Viçosa, Bahia, vamos lá, gente, vamos para a leitura do Salmo 81, abre sua Bíblia e vamos ler juntos, por favor, Sumaré, São Paulo, São Paulo, Goiânia, Sangão, Santa Catarina, vamos lá, Salmo 81, exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó, tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério, tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó, ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia, tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos, clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribar, ouve-me povo meu e eu te atestarei, ah Israel se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre a tua boca e eu ta encherei, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis, portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos, oh se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários, os que odeiam ao Senhor ter se liam sujeitado e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha, amém. Vamos a oração gente, vamos a oração porque eu estou ligado na tomada e tenho que desligar um pouquinho, tá bem, vamos lá, vamos ver se chega mais alguém aí, sinaliza para mais alguém, por favor, chama mais pessoas para estarmos aqui, e bendito Pai, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez, grande é o teu nome Senhor, de eternidade a eternidade tu és Deus, de geração a geração tu és Senhor, eu quero, meu mestre amado, suplicar, perdão para as nossas fraquezas, suplicar a benção do Senhor sobre nós, hoje é sexta-feira Pai, é o dia que nós oramos por negócios e finanças, e eu quero abençoar os negócios e as finanças do teu povo, preciso meu Senhor que a vida dos teus filhos seja suprida, provida, coberta, amparada pelo Senhor, que a tua provisão alcance os teus servos, que a porta do emprego se abra, hoje é sexta-feira Senhor, essas pessoas que estão pedindo uma porta de emprego, eu te suplico, que até segunda-feira elas recebam uma proposta, um caminho aberto, aqueles que desejam trabalharem como autônomos, que o Senhor coloque em suas mãos o recurso, em sua mente a ideia, em seu coração a atitude para se mover na direção que sonha, mas que a vida financeira do teu povo seja ricamente abençoada, nós te clamamos Senhor, nós te suplicamos Senhor, que a bênção que enriquece e não acrescentadores alcance os teus filhos de maneira poderosa, a bênção que enriquece e não acrescentadores seja derramada sobre a vida do teu povo, sua família, sua casa, seus filhos, eu intercedo agora meu Deus, pelos negócios dos teus servos, eu intercedo agora pelo casamento dos teus filhos, eu peço agora Senhor, que os nossos filhos sejam alcançados pela tua bênção, que uma provisão celestial seja derramada sobre aqueles que estão debaixo do nosso cajado, da nossa orientação, como pais, como mães, como pastores, como líderes, eu quero abençoar os teus servos de maneira toda especial pela oração, Pai, e suplicar pelo nosso Estado, pelo nosso país, pelas cidades onde nós moramos, te clamamos soberano Senhor, nesta tarde, pelos teus filhos que estão comigo em Portugal, Angola, Itália, Espanha, seja sobre cada um a tua mão, para fazer prosperar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e para a tua glória Senhor, amém, amém, amém. Maravilha, pastor Vitorino Silva entrou aí, não sei se ele próprio, alguém que administra a conta, mas eu deixo meu abração honroso aqui ao pastor Vitorino, com muito carinho, com muito respeito, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, queridos, eu vou dizer o nome dos Estados, e você repete aí, tá, nós abençoamos em nome de Jesus o Paraná, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, Rio Grande do Sul, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, Santa Catarina, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, o Estado de São Paulo, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Rio de Janeiro, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado de Minas Gerais, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, o Estado do Espírito Santo, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado de Roraima, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado de Rondônia, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Acre, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Amazonas, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Pará, nós abençoamos em nome de Jesus o Mato Grosso, nós abençoamos em nome de Jesus o Mato Grosso do Sul, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, o Distrito Federal, onde está a capital da nossa nação, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Goiás, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado da Bahia, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado de Sergipe, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado de Alagoas, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado de Pernambuco, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado da Paraíba, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Rio Grande do Norte, nós abençoamos em nome de Jesus o Estado do Ceará, nós abençoamos em nome de Jesus o estado do Piauí nós abençoamos em nome de Jesus o estado do Maranhão acho que não esqueci nenhum que a benção do Senhor esteja sobre o Brasil em nome de Jesus fiquem com Deus forte abraço pastor Joab te amo, Deus abençoe